E aí, o que o casal de peixinhos como você está fazendo aqui uma hora dessas? Nada, fazendo nada, a gente nem tá aqui. Legal! O que acham de vir comigo numa reunião que vai ser bem bacana? Tipo uma festa? É, isso aí, uma festa. Então, vamos nessa? Ai, eu adoro festa, acho que vai ser legal. Olha só, a festa é bem legal, é um super convite, mas não dá pra ver. Ah, que que é? Eu vou ter que insistir. Ah, tá bem, já que insiste...